Eu nasci no Rio de Janeiro, mentira, errei de novo. Bom, eu nasci em Vitória do Espírito Santo, sou uma capixaba legítima, onde eu estudei, me formei em jornalismo na Universidade Federal de lá, na UFSS, minha querida UFSS, e vim para o Rio de Janeiro, em 1986. Escolhi essa cidade para ser artista aqui, para ser conhecida pelo país inteiro, pela minha obra, pelo meu pensamento, pela minha ideia de arte e de vivência, pelo meu pensamento de que a arte pode e deve cumprir um papel na educação. Foi por isso que eu vim para cá, para poder ser ouvida por mais pessoas e mais lugares. Vou fazer um bate rapidinho com você, fala o que vier na mente. Um filme. Eles não usam black tie. Uma poesia. Foi de mãe. Poesia de Conceição Evaristo. Uma música. Love of my life. Um livro. Vastas emoções e pensamentos imperfeitos. Um bem-fanceco. Um ator. Viram de Otelo. Uma atriz. Uma atriz. Uma atriz. Grace passou. O que você diria hoje para a Elisa, de 18 anos? O que você está chamando de utopia, será considerado o sonho realizado. Minha primeira memória com o audiovisual, por incrível que pareça, foi ouvindo meu pai e minha avó contavam histórias com muita, muita expressões de um amonotopeia, sabe? E faziam sons. Minha avó falava, aí eu, ploc, 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 ploc. Quando eu ouvi, eu falei, não pode. Então, ela tinha essas expressões e fazia da narrativa dela um suspense. E meu pai contava histórias muito imagéticas. Ah, e tinha história que ele inventava, do gato fuminó. O gato fuminó entrou dentro do filtro, ligaram a água para poder pegar um copinho de água, ligaram a torneira e saiu o rabo pelo buraquinho da torneira do filtro. Então, isso, para mim, fazia tudo cinema na minha cabeça. Eu lendo Monteiro Lobato, que, embora haja controvérsias, eu acho que até deve haver uma leitura dos parentes dele em relação à obra dele para tirar o racismo da obra dele, para que as coisas maravilhosas da obra dele possam continuar fazendo seus feitos como fez comigo. Ele tinha, assim, Emília no País da Gramática. Eu achava que era eu. Eu achava que era eu. Eu botava, tampava a minha mão, tampava o Emília e ficava Elisa. Eu falava aqui, Elisa no País da Gramática. E eu imaginava um País da Gramática, um lugar que tivesse oração subordinada, onde eu visse passar as metáforas, as metonímias. Eu achava aquilo lindo. Isso tudo era uma ideia imagética me produzida pela leitura, que é audiovisual, pela contação de história, que é audiovisual. Produz a realidade. Mas, do ponto de vista de equipamento técnico real, do cinema, por exemplo, eu ia no cinema Hollywood, lá em Vila Velha. Em Vila Velha, não. Minto. Lá em Jardim América, município de Cariacica. Eu morava em Itacoari. Então, as vovó gostavam de cinema, principalmente de filmes bíblicos. Então, eu me lembro de ver esses filmes, Rei dos Reis, sabe? Ver aqueles filmes épicos. Eu gostava de ver aquilo tudo muito grande. Aquela tela imensa. Aquilo era muito lindo de ver. Eu acho que quando o audiovisual não pensa nisso, perde uma grande oportunidade para meu pensamento coletivista de achar que todo mundo vem aqui na Terra e colabora para o desenvolvimento dela. Das coisas, do ser humano, o que puder. Quem puder botar uma pedrinha no negócio que vai ser bom para mesmo quando nós estivermos mais aqui, quando a gente não estiver mais aqui, tudo bem, está ótimo. E eu acho que a arte faz isso muito bem. A arte tem equipamento para isso. A arte tem equipamento para, sabe? Por exemplo, uma situação que você age errado, na arte você pode fazer voltar e fazer certo, sabe? Fazer um rebobinar o negócio. A ficção nos permite coisas que a gente não pode fazer na vida que a gente chama de real. Então, eu acho que o audiovisual, eu não sei se ele está oficialmente nesse movimento. Porque eu não sei se esse movimento é exatamente oficial. mas pessoas estão se transformando, pessoas estão recuperando alguns princípios ideológicos em suas atitudes. Por exemplo, eu conheço muita gente que é como eu, de esquerda, e que ficou assustada ao se reconhecer agora racista, sem ter percebido. Só notou quando viu que nunca tinha transado com nenhuma pessoa negra. Só notou quando viu que na sua lista de amigos não tem ninguém negro. E levou um susto, porque essa pessoa se achava não racista. E aí, isso começou a aparecer, ela notou também que nos filmes dela não tinha, nem na equipe. E começou a notar também que nunca ela pensou em ter uma figurinista negra. Pode mudar totalmente a cara do filme dela. Um diretor de arte negro. É incrível como vai mudar. Certamente vai mudar. Simples assim. Eu nunca vi um gongar como tem aqui na minha casa. Na casa de outra pessoa, de uma pessoa que não fosse negra. Eu nunca vi. Existe, deve existir. Na casa de Zé Maurício Maquilin, que é pai de santo, talvez tenha. Mas, em geral, é uma... uma... sei lá, uma decoração que pertence a culturas de matriz africana e vai estar mais na casa dos negros. E quando essa pessoa for fazer direção de arte de um filme, ela vai contar com o seu acervo, suas referências. Então, isso é muito sério, porque o que aparece no cinema é a referência, digamos, estética daquele artista. E quando você enche de branco esse cinema, você faz um cinema eurocêntrico sem notar. Eu gosto de saber que história que eu estou contando. Eu gosto... Todos os que eu estou envolvido agora são séries e alguns filmes. Todos eu tenho motivo para estar neles. eu posso... Eu não posso fazer um filme porque eu não posso dar uma entrevista. Entende? Que eu não posso falar por que eu fiz o filme. Eu não posso fazer um filme que, para mim, isso não é uma patrulha, mas é que meu trabalho, ele está ligado ao afeto desde que eu escolhi ser artista. E mesmo como professor, eu escolhi a profissão porque eu gosto da profissão. Quando foi a minha primeira profissão, foi dar aula para criança. Então, eu tenho uma relação de prazer com o trabalho. Sabe? Eu, por exemplo, eu não aceitar fazer uma ficção que eu tenha que decorar uma coisa que eu não pense e que, na ficção, não ajuda no assunto. Porque se eu for fazer uma vilã, mas que, na história, ajude a contar uma história que a gente possa transformar, eu adoro fazer essa vilã. Sabe? Eu estou falando isso porque não é uma coisa difícil para mim, nem pesada, não. Faz parte dos meus critérios. Sabe? Às vezes, aparece umas coisas. Ah, não posso mostrar o roteiro todo. Ele disse, só posso mostrar a sua cena. Então, não vou poder fazer. Eu preciso saber onde é que eu estou enfiada, em que projeto que eu estou e aqui que ele está servindo. Se ele servir a coisas que me traiam, que me traem, eu não posso estar ali. Eu espero do audiovisual muita informação sobre a história do Brasil, a contemporânea e a oficial histórica. Porque... A história histórica. Porque a gente tem um déficit imenso porque temos fake news dentro da história da história do Brasil. Fake news mesmo, por exemplo. Porque quando você diz que a Princesa Isabel é a redentora, que a Princesa Isabel é a boazinha, você, nessa canetada, você despreza toda a luta de Palmares, toda a revolução que os pretos fizeram nas quilombagens. Então, parece que um dia uma princesa acordou sendo boazinha e libertou os escravos. Então, para mim, é uma detupação do real. E faz falta. Faz falta não ter páginas sobre o quilombo de Palmares que durou 100 anos num estado em Alagoas. Num estado dentro de Alagoas. Então, nós temos que contar essa história para nós. Nós temos que contar a nossa história para nós. Contar a nossa história recente, artística. Tem documentário sobre o Grande Otelo, documentário sobre o Ruti de Souza, documentário Leia Garcia, essa memória, principalmente dos pretos. Tem uma dívida imensa do audiovisual com os pretos. Uma dívida gravíssima, cometida, inclusive, pelo Cinema Novo. A gente vai lembrar, claro, do Pitanga. O Pitanga, que ali o Cinema Novo ainda avançou. Do Antônio Pitanga, maravilhoso. Da própria Leia Garcia e o Ruti de Souza. Mas, assim, é de contar no dedo num país preto. Então, eu acho que tem essa... É assim, até no humor hoje, no humor atual brasileiro. Então, se você fizer um caminho do audiovisual, você vai ver que a gente avançou pouco na coisa dos pretos. A presença negra, tanto na técnica quanto no elenco. E, pra mim, é uma dívida histórica que o audiovisual tem. Isso é o que eu gostaria de ver. E mais uma terceira coisa que eu gostaria muito de ver. Pensamentos que pudessem dar uma... uma educada no brasileiro em relação ao que realmente significa essas pautas da direita. Significam as pautas da direita. Na verdade, e é verdade, pauta da direita, tortura, tudo que a gente conhece, né? Tem que torturar mesmo, prender, tem que torturar a polícia, tem que matar. Então, as pautas que a gente chama de esquerda, na verdade, não são as pautas da esquerda, são pautas da humanidade. Anti-homofobia, anti-racismo, eu achava que eram pautas, inclusive, cristãs. Então, eu não entendo por que que ficam as pautas da esquerda, dos direitos humanos, ficam restritas a uma ideologia quando deveriam pertencer aos princípios da humanidade. Eu acho que o audiovisual brasileiro tem esse poder e essa oportunidade de fazer isso agora para que o Brasil se veja. Vamos aproveitar e tratar a nossa língua como pátria, uma pátria da diáspora, uma pátria onde a gente se encontra não para obedecer essa língua, mas para poder transgredir reinventá-la, como a gente faz cada um com a nossa história. Eu acho que a gente perde muito de andar tão separado. sabe, eu acho que nós somos um Estado. É uma língua com muitos recursos, né? E se a gente pensar, é um poder, porque, por exemplo, a Holanda, só a Holanda que fala holandês. Isso nos dá esse poder, um poder de unir nossas culturas, unir nossas artes, atravessando o oceano sem limite da língua, conheço gente que pagaria uma fortuna por essa oportunidade. Então, eu acho que a gente tem que juntar nossos tambores, né? Deixa-me ser tambor, como diz o Craveirinho, entendeu? É uma... Eu amo Cabo Verde, amo Moçambique, as Áfricas todas que eu conheço me fazem, me dão acolhimento. então eu aconselho que a gente conte a nossa história. Ninguém pode contar a nossa história, só mais. Contemos a nossa história e me chame para fazer. Eu quero dizer que a gente está no momento do mundo em que a gente deve bater o tambor das alianças, o tambor amoroso, o tambor da resolução de conflitos, sabe? É um... A gente vive num tempo em que o estilo é assim, meu, alimenta uma grande boca da guerra. Então, eu... eu... eu estou muito apaixonado pela poesia que eu escrevi chamada Carta Devolvida e que um amigo meu me falou, a Elisa, eu estou apaixonado, ele é negão e se apaixonou por uma diplomata branca. Ele é motorista e ele falou, eu quero ver essa mulher minha amiga, eu levo ela sempre nos lugares que ela quer e tal, mas eu tenho medo de fazer, cantá-la e perder a amiga. eu falei, você tem que dar um jeito para ela saber que você quer ela. Aí eu sugeri que ele mandasse esse poema para ela e que ela, eu achava que esse poema era bom com esse tipo de correspondência para ver o que tem do lado de lá. Ela, então, respondeu assim, pegou um avião para São Paulo, que foi em São Paulo, levou, ele é muito alto, ela é baixinha, ela levou uma tristabelazinha, subiu na tristabelazinha, deu-lhe um beijo de língua e disse, essa é a resposta ao poema que você me mandou. Então, eu vou terminar com esse poema que chama Carta Devolvida. Se não gostar mais de mim, não diga nada, não quero que fiquem gravadas as palavras do não querer. Se não gostar mais de mim, ninguém precisa saber, nem eu. Se não gostar mais de mim, seja breve, seja leve, seja zen, silêncio de yoga e Siddhartha. Mas, se ainda sonhar comigo, por favor, meu amor, devolva essa carta. Tchau. 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 Tchau.